O pessoal tem perguntado o que é melhor, o novo Enem ou o velho vestibular? Ó, algumas pessoas vão ganhar, outras vão perder. Mas o que interessa pra gente mesmo é a maneira de estudar, como que se estuda pro Enem e como que se estuda pro velho vestibular. Então, como que é? É muito parecido com a diferença que eu gravei pra vocês do CESP com a ESAF. Pra ESAF, as provas mais objetivas, mais concretas, você estuda a matéria. Pro novo Enem, como você já vinha estudando a matéria muito pro velho vestibular, pro novo Enem agora você tem que estudar as provas. Apesar de não ter a prova ainda, você estuda pelas provas do velho Enem. Vão ser muito parecidas, apesar do conteúdo mudar, a maneira de elaborar a prova vai continuar muito parecida. Aquele negócio de viés, vai ter o viés ideológico, vai ter a situação, problema, vai ter os enunciados grandão. Então, é daquele jeitinho. Então, você tem que treinar pelas provas. O grande segredo é esse. O vestibular você treina mais pelo conteúdo e o Enem você treina mais pelas provas. Esse que é o grande segredo. Agora, quem vai ganhar é quem sabe usar melhor o raciocínio. Quem tem dificuldade pra decorar vai levar vantagem. Quem tem facilidade pra decorar e dificuldade pra acionar vai levar desvantagem. Quem se dispõe a percorrer o território nacional pra poder pegar qualquer universidade vai levar vantagem. Quem não quer sair perto de casa e ter uma faculdade ali na porta que tá com a vaga reservada pra ela vai levar desvantagem. É a vida.